Senhoras e senhores deputados, temos visto nas últimas semanas a grande preocupação da população brasileira com relação à falta de energia elétrica e as várias justificativas desencontradas por parte do governo federal sobre esse assunto. Na Bahia o que está havendo é um verdadeiro apagão no programa Luz para Todos. Vários projetos e obras estão paralisados, impedindo o atendimento imediato a 64 mil famílias inscritas no oitavo contrato do programa no nosso Estado e que já deveria ter sido iniciado. Restam ainda mais de 170 mil famílias que aguardam a execução das obras e muitas delas desde o lançamento desse programa há 10 anos. Senhora Presidente, peço que o governo federal garanta com urgência a continuidade da execução do programa Luz para Todos na Bahia por estima-se que 6 mil trabalhadores especializados e treinados para atuarem na elaboração dos projetos e na construção de energia serão demitidos entre eles engenheiros, fiscais de obras, eletricistas, montadores de redes e tantos outros profissionais. Recebi essa solicitação de amigos e companheiros que me participaram da visita que fiz no final de semana passada à região de Jiquié, Itiruçu, Lagedo, Maracás, tantos municípios que tive contato e todos preocupados com essa realidade de ver que o oitavo contrato da questão do programa Luz para Todos não está sendo executado e isso gera consequências gravíssimas para todos que desejam energia e para os profissionais que podem ser demitidos. Muito obrigado, senhora Presidente.